Música Você quebrou, Fih? Mãe, não é verdade que o homem de saco existe? O homem de saco? Ai, quando eu era criança eu sempre ouvi falar de homem de saco, eu sempre tive medo. Eu vou chamar seu pai, ele pode te falar. Rafa! Rafa! Oi! Vem aqui, vem! Qual é a identidade? Oi! Amor, eu e os meninos estariam aqui conversando e o Daniel perguntou assim se existe o homem de saco. Você pode falar pra ele? Se existe o homem de saco? Dentinho, que eu lembro da nossa época, existe, né? Quando eu era criança eu vou relatar pra vocês a história do homem de saco. Diz a história que o homem de saco é um homem velho e muito horrível, né, Dentinho? Muito feio. E o que ele faz de abrir o homem de saco? Ele costumava pegar essas crianças desobedientes. Crianças que não obedeciam nem o pai, nem a mãe e ninguém. É verdade, amor. É verdade, né, Dentinho? Então o homem de saco existe mesmo? Existe. E outra coisa, ele é chamado ou de homem de saco ou papo a filho. A história diz que ele pegava as crianças, matava as crianças e comia o filho das crianças. Por que ele só pega a criança? Porque as crianças costumam desobedecer os pais. Tá vendo, gente? Vocês não podem desobedecer nós, papai e mamãe. Então quem desobedece pai e mãe, o que que acontece, Dentinho? O homem do saco pega. Nossa, eu tenho medo de ser. E eu lembro, Dentinho, quando eu era criança eu tava brincando na rua, meu pai e minha mãe falaram pra mim não brincar. Sabe o que eu fiz? Fui pra rua dela. De repente eu vi um homem todo velho, Dentinho, feio, e viro pro... Assim, ó, na avenida de casa e pro meu rumo. Quando de repente eu vi ele com o saco nas costas, eu saí correndo, a minha sorte não conseguia entrar pra dentro. E ele não te pegou? Não, a sorte me pegou, eu dei pra duca, mas eu desobedeci meus pais. Nossa, vocês ouviram, né, gente? Não, se eu desobedecer ir pra rua... Já era, né, Dentinho? Olha... Vé, o Dentinho vai ali rapidão, mas já tá vindo, tá? Tá bom, não demora, tá? Vamos lá, Dentinho. Olha, gente, a mamãe vai lavar a louça, tá? Vou lavar a louça e vocês podem brincar ali fora. Tocca, seu brinquedinho. Vai lá, pode ir. Brinca ali, sem ir pra rua. Não vai na rua, só ele. Nossa, gente. O homem do saco existe mesmo. Ah, vamos pra rua? Ah, Daninho, eu acho que eu não quero ir, porque a mãe falou que aquilo lá, então... Se a gente for, acho que a mãe também vai bater. E se for verdade? A mãe fala do pai, o homem do saco não existe. Ah, eu acho que eu não vou, não. Ah, eu não vou, amor. Tá bom. Só por causa de você. Vamos lá. Então, irmão, se a mãe for bater na noz, eu vou falar que foi você. É. Vai, então, se você taca pra mim, eu tô tudo aqui. Vai. A minha bola tá mais linda, né? Nossa, esses meninos estão muito quietos. Ah, eles devem estar brincando. Tomara que eles não saem pra rua. Tá bom. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL